A questão está no ar na rádio manifestadora. Não estou falando de nada. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 21 de agosto de 1770. O navegador inglês James Cook descobre o território da Austrália. No dia 21 de agosto de 1770, o capitão James Cook reivindica o território da atual Austrália para a coroa do Reino Unido. E lhe dá o nome de Nova Gales do Sul. A Austrália teria sido visitada antes por navegadores portugueses, como Cristóvão de Mendonça em 1522 e Gomes de Sequeira em 1525. A partir do século XVII, holandeses também teriam navegado pela região. James Cook, nascido em 1728 e que faleceu em 1779, foi um navegador, cartógrafo e explorador britânico. Ele realizou três viagens pelo Oceano Pacífico. A primeira, entre 1768 e 1771, percorreu as instâncias da Royal Society com o objetivo de observar o trânsito de Vênus pelo Sol. Em 13 de abril de 1769, comandou o navio HMB Endeavor rumo ao Taiti, contornando o Cabo de Hornos no extremo da América do Sul e seguindo rumo a oeste pelo Pacífico. Com suas observações concluídas, partiu em busca do continente mais austral, a grande terra Australis, que se imaginava presente nas redondezas do Polo Sul. Com a ajuda de Tupaya, um traitiano que conhecia bem a geografia do Pacífico, Cook chegou à Nova Zelândia, fez o mapeamento de toda a costa local e descobriu o estreito que mais tarde levaria seu nome. Em seguida, partiu rumo ao oeste para tentar chegar à Tasmânia. Por conta de imprevistos climáticos, contudo, acabou na costa sudeste da Austrália. Continuou na direção norte, bordeando e mapeando a ilha. Ao atravessar uma barreira de corais, sua embarcação ficou bastante danificada e teve de ser reparada em uma praia próxima à foz do rio Endeavor. Os cientistas que acompanhavam a expedição recolheram amostras da flora e da fauna e entraram em contato com aborígenes pacíficos. Surgiu ali uma situação anedótica. Os autóctones não compreendiam o que os ingleses diziam e respondiam ganguru. O termo significa não entendo, mas os ingleses o incorporaram para designar o animal canguru. Os homens de Cook navegaram através do estreito de torres entre a Austrália e a Papua Nova Guiné. Até então, Cook não havia perdido nenhum dos seus navegantes por causa do escorbuto, fato raro em viagens de longa distância pelo mar. Ele obrigava sua tripulação a se alimentar com frutas cítricas, embora não soubesse a razão pela qual isso prevenia a doença. Foi apenas quando desembarcou em Batavia, capital das Índias Orientais Holandesas, que boa parte de sua tripulação padeceu de malária. Na segunda viagem, que se estendeu de 1772 a 1775, Cook comandou a embarcação HMS Resolution, enquanto seu colega Tobias Furno chefiava o HMS Adventure. A expedição deu a volta ao mundo pelo Círculo Polar Antártico. Em meio à névoa antártica, os dois barcos se separaram. Furno seguiu para Nova Zelândia e daí para a Inglaterra, enquanto Cook continuou explorando o entorno da Antártida. Foi por muito pouco que deixou de descobrir o continente. Ele acabou dirigindo-se ao norte, em direção ao Tahiti, para reabastecer a embarcação. Durante a viagem de regresso, passaram pelas ilhas Friendly, Páscoa e Vanuatu. Em sua terceira e última viagem, que vai de 1776 a 1779, Cook comandou mais uma vez o HMS Resolution. Ao mesmo tempo, o capitão Charles Kleck conduzia o HMS Discovery. Em 1778, tornou-se o primeiro europeu a visitar o Havaí. O arquipélago receberia o nome de Ilha Sandwich, em homenagem ao Conde de Sandwich, chefe da Marinha Real. Cook voltou ao Havaí em 1779. Em 14 de fevereiro, alguns havaianos roubaram um pequeno bote que pertencia a ele. Normalmente, reféns eram aprisionados até que os bens roubados fossem devolvidos. Cook, contudo, planejou sequestrar o rei do Havaí, Kalanil Pu. Sua estratégia gerou um enorme conflito com os nativos, que o mataram e, em seguida, o devoraram. Kleck assumiu o comando da expedição e fez uma tentativa final de cruzar o Estreito de Bering. O Resolution e o Discovery regressaram a Londres em 1780. Os 11 anos de navegação de Cook e Kleck pelo Pacífico contribuíram em grande medida para acrescentar os conhecimentos sobre a zona. Sua maior proeza foi a criação da cartografia naval de grande precisão de grandes áreas do Oceano Pacífico. Hoje na História Texto original Max Altman Locução Haroldo Cerávolo Gravação Michelle Coelho Edição Laila Manoeli Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com R$ 0,60 por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br Nicolai, barrap LED www.operamundi.com.br www.operamundi.com.br Obrigada por sociais para asovar. Dec�ções e desktopi.com.br www.prez.com.br Obrigado.